A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a principal é a Algo tem que manter um ar um ser criativo inovador e local É o Lair mais com o Lisboa e o que faz o principal são as pessoas Ah, continua a ter uma vida enfim Ativa do dia e de noite Sim, tem uma boa oferta de salvação tem uma boa oferta de lojas tem uma boa onda mais cura E acho que é uma junção de várias coisas com muita onda Tchau 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 Tchau